E aí está ela. Beija-me com todo o teu amor, se não eu morro de ciúme, e beija-me, deixa o teu rosto coladinho ao meu, e beija-me, eu dou a vida pelo beijo teu. E beija-me, quero sentir o teu perfume, beija-me com todo o teu amor, se não eu morro de ciúme, ai, 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 que coisa boa, o beijinho do meu bem, de face parece à doa, o feitiço que ele tem, ai, 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 que coisa louca, que gostinho de venal. Quando eu ponho a minha boca nos teus lábios de coral, ai, 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 que coisa boa, o beijinho do meu bem, de face parece à doa, o feitiço que ele tem, ai, 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 que coisa louca, que gostinho de venal. Quando eu ponho a minha boca nos teus lábios de coral, beija-me, deixa o teu rosto coladinho ao meu, e beija-me, Eu dou a vida pelo beijo teu, e beija-me, quero sentir o teu perfume, beija-me com todo o teu amor, se não eu morro de ciúme, e beija-me, deixa o teu rosto coladinho ao meu, e beija-me, Eu dou a vida pelo beijo teu, e beija-me, quero sentir o teu perfume, beija-me com todo o teu amor, se não eu morro de ciúme, ai, 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 que coisa boa, o beijinho do meu bem, De face parece à doa, o beijinho do meu bem, de face parece à doa, o beijinho do meu bem, de face parece à doa, o feitiço que ele tem, ai, 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 que coisa louca, que gostinho de venal. Quando eu ponho a minha boca nos seus lábios de coral, quando eu ponho a minha boca nos seus lábios de coral. Aplausos